Você sabe o destino daquela verdura que chegou ao final do dia e o feirante não conseguiu comercializar? Ou itens doados por supermercados? Frutas e verduras vão para a mesa de milhares de brasileiros que não têm acesso regular à alimentação. O trabalho que combate o desperdício é feito há mais de 10 anos pelos bancos de alimentos. Boa parte dos alimentos que não conseguiam ser comercializados no CEA GESP em São Paulo era desperdiçada e ia parar no lixo. Isso mudou com a criação do Banco de Alimentos em 2003. Uma média de 140 mil toneladas de alimentos são doadas todos os meses e passam a matar a fome de muita gente. Aqui no CEA GESP, o maior entreposto de alimentos da América Latina, os produtos que estão fora dos padrões de comercialização, são selecionados e doados aqui para o Banco de Alimentos. A gente vai conversar agora com a Alessandra, que é a nutricionista responsável aqui do Banco. Alessandra, desde quando que o Banco existe? Quais são os números durante essa história? O Banco de Alimentos foi criado em 2003. Estamos com 12 anos de funcionamento. Durante esse período, até maio de 2015, nós conseguimos arrecadar mais de 20 mil toneladas de frutas, verduras e legumes. Distribuímos 17 mil, mais de 17 mil toneladas e conseguimos realizar mais de 12 mil e 600 atendimentos para as entidades cadastradas. E qual é a diferença do alimento que é doado aqui para o Banco daquele que a gente compra lá na feira, que a gente compra do comerciante? O produto que vem para o Banco de Alimentos, ele perdeu o seu valor comercial. É uma fruta, uma verdura, um legumes que não está dentro dos padrões para comercialização, mas estão próprios ainda para o consumo humano. Por exemplo, a fruta, ela está mais madura. O legume, às vezes, é um ferimento externo na sua casca, às vezes, não está no tamanho adequado para comercialização. E aí vem para a doação no Banco de Alimentos. Essas caixas com alface, abobrinha, tomate, cenoura e laranja vão para uma instituição que fica a cerca de 30 quilômetros do Ceagesp. Os alimentos vão para a Casa do Cardíaco, em Diadema, cidade da região da Grande São Paulo. Aqui, pacientes de baixa renda encontram hospedagem e alimentação. Esse casal de Roraima foi acolhido em fevereiro. A gente fica o tempo que a gente precisar do tratamento, que a gente está aqui em São Paulo, a gente fica o tempo que for. E é muito bom a casa, muito boa para nós. A doação do banco representa a principal fonte de alimentos para as refeições na casa. Nós alojamos, às vezes, 20 pessoas, 40, então é de extrema importância essas doações de alimentos para que a gente possa continuar mantendo o nosso trabalho. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome financia 109 bancos de alimentos em todo o Brasil, administrados pelas prefeituras municipais. Existem ainda 105 bancos ligados à iniciativa privada. A ideia agora é criar uma rede que promova a gestão integrada dos bancos. A ideia é que a gente possa trocar experiências, possa discutir e debater os desafios da gestão dos bancos de alimentos no seu cotidiano e ir caminhando no sentido de que localmente as diversas iniciativas tenham uma gestão mais articulada.